Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 5.1 da prova do Enem 2020 regular. Bora lá, vamos quebrar tudo. Galera, sempre que a gente for brincar aqui, nós vamos começar usando o Membro dos 50. Qualquer questão que a gente comece, quem é aluno do grupo dos 5% do Enem já sabe disso. Porque a gente começa sempre no método dos 5%. Mas Renato, o que é o método dos 5%? Galera, o método dos 5% é a primeira técnica do método do MPP. E apenas com essa técnica a gente já sabe o assunto e o que a questão está pedindo. Só olhando. E assim a gente tem 50% ou mais de chance de resolver a questão. Por isso que é o método dos 50%. Agora vamos lá, é sobre A pra interpretar. Os gráficos representam a produção de peça em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Opa, já falei que é a razão. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Ele quer saber em qual dia nós tivemos a metodologia mais eficiente. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, para achar a metodologia é uma razão, né? Vou botar aqui, a metodologia. Até vou botar lá em cima. Já sei que o problema é de razão. Olha o metro e cinquenta aí, ó. Metodologia. Para achar a metodologia, vou botar aqui embaixo mesmo, tá? Que aí fica mais bonitinho. Metodologia, né? Metodologia. Vai, só falei mil vezes, né? Vai ser a peças produzidas sobre horas trabalhadas. E aí eu vou ter que ver dia após dia. Deixa eu sair daqui. Eu vou ter que ver aí dia após dia como é que ficou. Deixa eu sair daqui. Dia após dia. Então vamos lá. Primeiro dia, galera. Primeiro dia. Como é que vai ficar? Eu vou botar a metodologia. Eu vou fazer essa continha e o que deu o maior resultado é a resposta. No primeiro dia, galera, a metodologia peças foram oitocentas, tá? E as horas trabalhadas foram quatro. Então aqui é oitocentos dividido por quatro. Que dá quanto? Duzentos, né? Duzentos. Agora vamos para o segundo dia, galera. O segundo dia. Segundo dia. Como é que vai ficar a metodologia, pessoal? Vamos lá. Vai, canetinha. Segundo dia. Como é que vai ficar a metodologia? Eu vou pegar aqui mil e dividir por oito. Então vamos lá. Mil divididos por oito. Quanto é que dá mil divididos por oito? Isso daí dá 125. Então, por enquanto, quem está ganhando? Primeiro dia. Vamos ver aqui comigo. Deixa eu fazer a divisória aqui. Vamos ver aqui comigo o terceiro dia. O que é que ele faz no terceiro dia? No terceiro dia, galera, eu pego aqui mil e cem e divido por cinco. Mil e cem, a metodologia, dividido por cinco. Isso daí vai dar 220. Opa, por enquanto é o terceiro dia que está ganhando. Tomou a frente. O quarto dia, galera. Eu pego aqui mil e oitocentos, divido por nove, né? Então vai ficar mil e oitocentos. Divididos por nove. Duzentos. Questão para você ter calma. Questão simples, cara. Essa questão tu não pode errar no Enem. Tá? Mas como é que eu vou saber que a questão é simples? Primeiro. As questões mais simples, geralmente, são as da matemática básica. Segundo. Fazendo provas anteriores, você vê a namanha. Aí, dia cinco, mil e quatrocentos. Divididos por dez, que dá 140. Opa. Qual que teve o maior aqui? O terceiro dia. Gabarito, letra, sim. Marca aí o V da vitória. Essa foi a nossa resposta. Show de bola? Então, se você faz parte do grupo dos 5% do Enem, tá vendo aqui na plataforma essa questão, faça as próximas questões, as próximas provas, dúvida, vai direto no assunto lá na parte de teoria, beleza? Pra revisar. Se você tá vendo aqui no YouTube que a gente libera essas soluções no YouTube, no canal do YouTube, cara, deixa aqui nos comentários como essa questão te ajudou. Questão simples. Renato, qual é a diferença do curso pro YouTube, gente? É uma pergunta que não deve nem ser feita. Por quê? É só você pensar. O curso pago, no grupo dos 5%, você tem todo o passo a passo, tem o nosso suporte, tem revisão, você tem todas as questões separadas por assunto, entendeu? Tem tudo isso. Então, não perde tempo. Se tem a oportunidade, vai estudar com a gente, que a gente vai te dar a mão, só vai soltar lá na universidade. Tamo junto, pra cima deles, eu tô de volta numa próxima questão. Valeu, galera. Tchau. Tchau.